Durante muitos anos eu cantei essa música lá em Caldas Novas, no estado de Goiás. A gente cantava muito essa música. Lá onde tudo começou na minha carreira, eu estava uma certa vez cantando essa música. E aí chegou o Bruno da dupla Bruno e Marrone, que hoje eu tenho a honra de tê-lo como padrinho artístico. Quem gosta do Bruno e Marrone aí? Quem gosta? É. E aí eu estava cantando e ele chegou e cantou essa música comigo. Então é uma música que eu gosto muito e eu quero cantar junto com vocês. A Dama de Vermelho Quem sabe essa música? Quem sabe? Vamos cantar então. Garçom, olhe pelo espelho Tá lindo! Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação E hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume Ela deixa no salão Vamos ouvir a galera aí assim, vai! Só vocês! Apaga a luz da minha mesa Eu não quero ela não Em mim tanta tristeza Em mim Cadê os cachaceiros? Traga mais Hoje vou embriagar-me Quero dormir Para não ver Outro homem te abraçar Segura aí E aí Nesse ritmo gostoso A gente fazendo Tem essa música que eu gosto muito dela também Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida me assanha Me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é ser Quem sabe? Só sei que Vocês sabem tudo Um puro mel Que eu guardei para adoçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem Que apaga qualquer mal Muito obrigada! Muito obrigada, meus amores! Obrigada, meus amores!